A CIDADE NO BRASIL Desce do carro! Desce do carro e vem aqui pra trás Pode descer do carro Abra a porta de trás, por favor Certo Ok Minha escocha aqui Tchau, tchau viu, vamos com Deus Voltou, voltou, voltou 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 Fim 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 Tchau, tchau. Não adianta eu fugir, bebê Quer voltar lá pra ver? Quer voltar lá que eu fico aqui Volta lá e vê Senta aqui, boy Senta aí nessa pedra aí pra tu pensar Senta no de baixo Feito o documento Eu ia pegar meu documento, eu ia sair com meus amigos, só pegar dentro de casa E por que tu acelerasse? Eu fui pegar minha identidade O que tu vai lá ajudar na academia e vê o outro? Eu pensei que não sabia o que era Ah, sério? Os senhores estavam trancando a rua ali, eu peguei e passei direto Documenta a moto Sai em casa também A moto é tua, hein? É, é do meu tio Do teu tio? É do meu tio, mas fica comigo Faz dia? Ah não Pode ser com uma cara Tem, eu vou puxar aqui no... Tá com descosta? Tá, eu vou deixar aqui, ó Tem uma senhora comprimida, ela voltando Quando eu fui ela voltando, eu não sabia o que era Eu peguei passei dizendo, ó Consegue puxar aí? Tá, tá foda aqui, ô Tá, tá foda aqui, ô Ó Ó Ó Tá doendo a uriê? Tá doendo a uriê? Não, o meu fone saiu, pô Meu fone saiu, pô Meu fone saiu É, o negócio tá caro mesmo Eu tô passando por lá porque eu tava vendo errado Opa O senhor Apiaga, subcomando Placa Pernambuco, é possível consultar? Quilo, lima, rômeu Sexto, sétimo, né? Quilo, lima, rômeu Sexto, sétimo, negativo, segundo Saiu tudo, né? Vai Já deu que piiii Tá, sabe? Tá, pra sandália Tá, sei, tô cacoppiano, ó wei exoc 무�容 og Lá gente empurrando aqui, bora o caramba aí tem tipe não tá mais de errado é